Alma É você dizer Que eu sou o cara que te faz tremer A metade que completa outra metade E amar você é só felicidade Existe um paraíso, eu já descobri Existe um paraíso e ele é de nós dois Não vai faltar amor enquanto tiver sol Não vai faltar amor de noite no lençol O mundo lá de fora fica pra depois Hipnotizante é o teu olhar Quando os meus olhos querem te tocar Fico enfeitiçado, fico sem ação Quando a tua pele toca a minha mão Hipnotizante é você dizer Que eu sou o cara que te faz tremer A metade que completa outra metade E amar você é só felicidade Existe um paraíso, eu já descobri Existe um paraíso e ele é de nós dois Não vai faltar amor enquanto tiver sol Não vai faltar amor de noite no lençol O mundo lá de fora fica pra depois Pra depois, pra depois Hipnotizante é o teu olhar Quando os meus olhos querem te tocar Fico enfeitiçado, fico sem ação Quando a tua pele toca a minha mão Hipnotizante é você dizer Que eu sou o cara que te faz tremer A metade que completa outra metade A metade que completa outra metade E amar você é só felicidade Hipnotizante é o teu olhar Quando os meus olhos querem te tocar Fico enfeitiçado, fico sem ação Quando a tua pele toca a minha mão Hipnotizante é você dizer Que eu sou o cara que te faz tremer Que eu sou o cara que te faz tremer A metade que completa outra metade E amar você é só felicidade Hipnotizante 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 É o teu olhar Olhar Olhar